Olá, eu sou Diogo da Comunidade Cairóis e a partir de agora você vai poder assistir testemunhos de pessoas que viveram a dura experiência da vida nas drogas. Pessoas que experimentaram o fundo do poço e que hoje vivem algo totalmente diferente. Pessoas que encontraram em Jesus Cristo aqui na Cairóis um motivo para viver e conseguiram sair das drogas. Acompanhe agora esses testemunhos. Meu nome é José Batista do Nascimento Júlio, sou filho natural de Caruaru, tenho 38 anos. Moro na comunidade hoje em dia, já fui recuperante. Minha vida praticamente foi de bebedeira, de farra, vivia no mundo bebendo. Comecei a beber com 16 anos e bebi muito. Fui internado 4 vezes, dentro do município, sobre a bebida, quase que morro. E assim, a bebida me ofendeu demais. Eu estourei, estourei, caiu o couro dos braços. Cheguei a vomitar sangue, a vomitar sangue. Dentro do hospital, quando fui internado lá, eu passei uma situação muito difícil sobre a bebida. Aí saí a primeira vez, depois voltei a beber de novo, saí de novo, voltei a beber de novo do hospital. Aí a quarta vez saí de novo, voltei a beber de novo, aí a quinta vez. Aí quando já foi, já fui às últimas, lá para o hospital. E já não tinha mais jeito para o médico. O médico já não dava a minha vida mais de... Eu disse que eu não tinha mais jeito. Então, ali eu fiquei internado no hospital, tudo massacrado, minha pedra já estava caindo. Tive febre intestinal, caiu o couro dos braços do lado, devido a febre. E minha mãe de lá, sofrendo perto de mim, e eu lá, lá naquela cama deitado. Naquela cama deitado, sofrendo lá, e minha mãe rezando por mim. Então foi quando minha mãe... Eu retornei na segunda-feira, abriu os olhos na segunda-feira, já, tudo amarrado lá. Meus braços foram todos furados, não se suportavam mais sorroso. A maioria da minha inveia foi tudo... Estava sem circular, meu sangue foi repassado numa máquina lá, na mão olhada, retornado para o meu corpo. Primeiro eu retornei, tomar fogo. Foi difícil demais para mim, durante esse tempo que eu bebi. Então, eu... Quando eu estava lá no hospital, e voltaram para o hospital Miloeira, dentro de si, foi para o hospital de tratamento. Aí eu recebi um tratamento muito sério lá no hospital, tratamento de pele e tudo. Quando foi dentro dos oito dias, aí imaginou, nos oito dias já, através de... Minha mãe trabalhava na casa de uma amiga dela, trabalhou um mal de tempo, aí conheceu um menino dessa comunidade. Aí, parece que foi em Toritama, foi em Santa Cruz, um menino que ela trouxe e aceitava a gente assim, que era acólico, que bebia. Aí eu me falava que aceitava, aí minha mãe disse, se eu posso levar ele, ele disse, pode. Aí chegou a hora que conversou com o jovem. Porque, assim, eu... Para mim, a minha felicidade era a bebida, mas... Eu, para mim, na época, a minha felicidade era a bebida. Eu imaginava assim, mas... Eu fui me dedicando a beber, a beber, e eu não sei nem imaginar. Eu fui escravo do inimigo, fui escravo do satanás. Perdi tudo, perdi serviço, perdi confiança, perdi tudo. Fiquei no mundo jogado, ninguém não queria eu ir em casa mais. Minha mãe não aceitava mais, meu pai não aceitava eu. Minhas irmãs não aceitavam eu. Aquilo me doía dentro. Quando eu chegava em casa, minhas irmãs diziam que estavam expulsados para fora. Eu sacudia a minha mãe, que me ligavam com isso. Era a minha mãe que aceitava. E o pai não aceitava. E aquilo foi muito bom. Foi acreditando aquela raiva dentro do meu coração, aquela ira. Porque, para mim, ninguém gostava de mim. Mas o errado era eu. Eu não sentia que eu estava errado. Eu sempre queria estar certo. Mas... Eu... Imaginava assim, o que eu iria fazer na minha vida. Eu imaginava procurar um lugar que pudesse descansar a minha cabeça. Porque eu não tinha mais paradeiro no mundo, não tinha mais vida. Eu sofri demais dentro das construções do ruim, nas portas dos barros, nas calçadas do ruim, na madrugada, no sereno da noite. E aquilo doía dentro da minha mãe. Minha mãe sempre dizia que um dia eu ia encontrar um lugar a descansar. Um lugar que eu conheci o meu pai. E foi onde eu encontrei. Foi esse lugar que minha mãe encontrou para mim. E, graças a Deus, eu moro aqui. Eu vivo muito feliz, satisfeito. Porque quando eu morri aqui, conheci essa comunidade. Conheci os olhos. Nosso pai, o cidadão, falou com ele. E ele disse que podia trazer. Que era eu, né? Que podia trazer eu. Que era isso que eu estava precisando de mim. Que podia trazer. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei... Eu tinha ainda abatido do hospital. E fui me dedicando, trabalhando, rezando. E fui sendo obediente à casa. Fui passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. Fui dentro dos oito e meia. Tive chamado aí. Diogo, que me chamou. Passei de morar aqui na comunidade. Eu estive chamado até a data de hoje. Moro na comunidade. Servo para Deus. Trabalho para Deus. Sou muito feliz por trabalhar aqui dentro. Foi tudo que eu tinha na minha vida. Que eu vivia. A cada vida que eu vivia. Eu deixei para trás. E hoje em dia, eu vivia uma vida nova para Deus. Foi um homem que eu fui rezastado pela irmã do Satanás, né? Deus me tirou do poço da lama. Me tirou do sofrimento. E me colocou nessa casa abençoada dele. Então, por isso que eu estou aqui. Contando essa história. Foi difícil, Reza? Foi muito difícil para mim para chegar até aquele ponto que eu estou aqui. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Foi difícil. Foi difícil para mim. Foi difícil para mim. Lá fora foi difícil para mim. Eu sofri demais. Fui preso. Saí. Me soltei. Mas não foi porque eu não pegava a pé de ninguém. Só fui preso porque para mim é uma desobediência. Eu não tenho mais quem me presta. Tudo já foi de sofrimento na minha vida. Minha mãe, meu pai, de muito trabalho. Eu não tinha paradeiro, não. Eu era escravo inimigo. Eu bebia assim. Eu não acordava bebendo. Eu ia dormir bem. Eu não acordava de novo para beber. Eu já dormia com uma garra de cana. Eu já fui escravo mesmo. Quando eu cheguei a um ponto, eu não vejo mais. O método falou para mim que meus poucos de vida, meu tempo era pouco de vida lá no hospital. E eu já estava estourado por mim. Então, quando eu estava no hospital, aquilo foi um milagre muito grande que Deus fez na minha vida. Deus já tem um plano na minha vida muito grande. Mas quando Deus tem um plano na vida de um ser humano, o satanás parece que botou um pano preto na cara da pessoa. Para a pessoa não enxergar a meta que Deus tem na frente para a pessoa. Só enxerga aquilo que é ruim. O que é bom, o satanás bota um pano preto na cara para a pessoa não enxergar, só enxergar o que é ruim. Quando eu levantei a cabeça e vim para esse lugar, estou aqui. Pela graça de Deus, foi difícil para mim conseguir. Foi muito difícil. Mas se não fosse Deus na minha vida, eu não estava aqui, eu digo, não. Depois que meus amigos tudo morreram de bebida e só fico eu. E eu me vi no hospital, quando minha mãe procurou esse lugar, eu já vim com desejo de morar. Eu não queria mais ficar em Caruaru. Porque eu falei para a mãe, eu digo, eu não quero mais ficar em Caruaru. Eu não quero mais ficar em Caruaru. Porque eu não posso mais ficar em Caruaru. Não era porque eu não podia estar, mas era porque eu era viciado. E se eu ficasse em Caruaru, então eu ia beber de novo. E nessa época, se eu tivesse bebido, eu ia morrer. E o médico falou para mim, disse, poxa, quanto vida você tiver, você não vai tomar um copo de pingo nenhum, um copo de caixa na sua boca. Porque se você botar, você vai morrer. Aí foi aquilo ali, foi quando o médico falou. Então, eu já estava na... Só que você está todo estourado por dentro ainda, mas você ainda tem uma possibilidade de 100% ainda de seu filho que vai ser restaurado. Mas isso é com o tempo, com o tempo. Então, quando eu vim para aqui, eu vim decidindo para se vir a Deus. Eu vim decidindo para na minha vida. Eu não queria mais voltar à vida que eu era. Eu queria se vir a Deus. Eu queria procurar um lugar que eu pudesse se vir a Deus, viver feliz. E num canto que eu pudesse descansar em paz. Então, eu estou aqui. Então, hoje em dia, minha família foi toda resgatada. Hoje em dia, eu sou uma luz para a família. Minhas irmãs, hoje em dia, são muito felizes comigo. Meu pai é muito feliz. Toda minha família foi resgatada. Toda minha família hoje em dia me ama. Meu pai, minhas irmãs, meus irmãos. Então, foi só alegria durante esse tempo que eu estou aqui. Isso é só alegria, muitas bênçãos na minha vida, na vida da minha família. Então, só o que eu tenho para falar é isso. Se a pessoa não buscar a Deus, dentro do coração da pessoa não abrir para Deus entrar no coração da pessoa, é difícil. Mas se abrir o coração e Deus entrar, então Deus faz obra nova na vida. Eu quero ser humano. Só basta acreditar e crer. Eu estou aqui pela graça de Deus. Tudo muito chato. Agradeço demais a comunidade. Agradeço demais o nosso pai fundador. Agradeço demais os irmãos que me acolheu. Agradeço demais toda a família dele, a esposa dele, ele, o nosso pai fundador. Então, o que eu tenho que falar é isso. Hoje eu sou feliz, sou querói. Por isso, essa obra não pode parar. Ajude a comunidade Cairóis para que vidas como essas possam ser resgatadas. A nossa agência é a 1038, a operação é 003 e a nossa conta corrente é 775, dígito 1. O banco é a Caixa Econômica Federal e o nome do favorecido é a Associação Comunidade Católica Cairóis. Ajude essa obra. Precisamos de você.